Que tal viver o melhor que a Serra da Mantiqueira tem para te oferecer? Em parceria com o Vale Shop, o Toriba preparou muitos presentes e convida você a curtir as melhores experiências ao ar livre da região. Vamos presentear um almoço na Estação Toriba, para você saborear um delicioso cardápio acompanhado da vista mais deslumbrante do Vale. E um kit Aventuriba, com uma cesta recheada de presentes para a sua próxima aventura. Para regulamento e mais informações, acesse o nosso Instagram, arroba Vale Shop TV, uma Santoriba em agradecimento a todos os clientes e turistas que continuam acreditando no jeito Toriba de ser. Boa sorte e até mais!